Semana passada ocorreu a Fashion Week de São Paulo e uma das pessoas que desfilou lá foi a deputada federal Erika Hilton. E teve uma fala dela em particular depois desse desfile, porque ela foi criticada por alguns segmentos, e ela falou sobre isso e essa fala dela tem gerado algumas reações bastante discrepantes. Eu quero ver com vocês aqui a fala da Erika Hilton e depois disso analisar alguns pontos que me chamaram a atenção nessa fala dela. Vamos ouvir juntos aqui. Quem disse que moda e política não andam juntas está completamente, redondamente equivocada. Enganadíssima. A gente tem que parar de achar que a política é uma coisa que tem que ficar lá segmentada, isolada. Tudo é político. Estar aqui é político. O que a gente faz é político. Uma passarela que traz uma ideia de descolonização, como não é político você pensar qual é o lugar das mulheres, da população negra, da comunidade LGBT, quem é mais? Quais são os pleitos que nós estamos fazendo para a moda, que durante muitos anos se construiu sem essas presenças, ignorando essas pautas. O que é político? Projeto de lei? Político é reuniões do parlamento? O que isso muda na vida das pessoas? Propositivamente. Muito pouco se nós formos olhar no duro. Isso é parte da política. Moda é extremamente política. E as pessoas nunca tiveram uma representação tão perto delas assim e que se comunicasse com muitos universos ao mesmo tempo. Então a gente fala de moda, de beleza, de show, de pop, de política. Tudo junto. Uma coisa não fica em detrimento da outra. Uma coisa não é abandonada para que outra aconteça. Porque elas começam a perceber que, tipo assim, amores, não, a política não é mais aquilo. A política é essa gata que está dançando até o chão no show do Kendrick, sabe? Que está nas passarelas da São Paulo Fashion Week. Que fala sobre determinados assuntos. Que entende sobre uma série de coisas que para nós é interessante. Que é moda, que é beleza, que é pop, que é música, que é arte, que é cultura. Isso para mim é fundamental e faz parte. Então, a primeira coisa aqui que ela fala, e que ela tem toda razão, é que o espaço da disputa política não se dá apenas na política institucional. A disputa política se dá em muitos espaços, incluindo na cultura. Incluindo na cultura pop, incluindo na cultura de massa, incluindo na moda. Então, de fato, aqui não há a menor dúvida, né? Inclusive a gente poderia tentar entrar na definição do que é política. Mas antes de prosseguirmos aqui, é preciso deixar claro que nesse quadro aqui que eu analiso a fala de figuras públicas, a intenção não é, sabe, falar da Erika Hilton ou do trabalho dela como parlamentar ou de outras falas dela além dessa aqui. O intuito é analisarmos o que foi dito nessa fala específica, nesse vídeo específico e como isso se encaixa num contexto mais amplo de debates públicos, né? Então, para ficar bem claro aqui, que é uma análise dessa fala em particular da Erika Hilton. Então, a gente poderia entrar, como a gente fez ontem, inclusive, né? Na questão da definição do que é política. O que se entende como política. E essa é uma definição também bastante fluida, que foi ao longo de milênios sendo debatida. Começa na Grécia Antiga com Aristóteles, que cunha esse termo, e ali se referia a assuntos referentes a polis. Política tem a ver com isso, né? A palavra grega, assuntos referentes a polis. Ou seja, assuntos referentes a cidade-estado grega, como Atenas, como, sei lá, Corinto, como outras cidades da época. Então, a política era aquilo que os cidadãos... E não é apenas cidadãos, né? Se for pensar friamente, todo mundo que estava naquele ambiente, todo mundo que estava naquela cidade, o modo como eles atuavam, o modo como havia disputas de interesses e disputas por mover a sociedade, em certo sentido, isso é a política. E esse conceito foi sendo refinado ao longo de milênios, ao ponto que hoje a gente tem algumas definições que são as mais utilizadas, mas a gente pode pensar que, em grande parte, tem a ver com essa relação de grupos nesse jogo de disputas por acesso a recursos, por acesso ao poder também, né? Então, essa disputa se dá o tempo todo em muitíssimos níveis. Se dá na cultura pop, como eu falei, né? A gente pode pensar, por exemplo, que quando você tem um tipo de visibilidade para um grupo e não há visibilidade para outro grupo, essa disputa também está inserida na questão política. Também tem a ver com representação na literatura, na arte, na música, na moda também. Então, nesse sentido, não há a menor dúvida de que a Erika Hilton tem razão nesse ponto que a disputa política se dá em muitíssimos espaços. Basta pensar, por exemplo, quando o Adorno escreve o texto dele com o Horkheimer sobre a indústria cultural, como ele fala que na indústria cultural o que você tem é a ideologia dominante, o discurso dos poderosos sendo utilizado para moldar a cultura. Então, a disputa não é apenas com vozes divergentes, mas também com vozes hegemônicas. Quem vai determinar o que deve ser compreendido? Quem vai determinar o que é o correto? Quem vai determinar o que é desejável em uma sociedade? E essa disputa se dá o tempo todo em muitíssimas esferas. O primeiro ponto é pacífico. Então, realmente, ela tem toda razão nesse quesito. O ponto controvérsico da fala dela, que foi o que muita gente está criticando, é quando ela fala que esses espaços públicos da política, como a moda, por exemplo, ou como a cultura, que teriam um tipo de, talvez, visibilidade, mas talvez um tipo de pauta propositiva que não existe no jogo legislativo ou talvez não tão eficaz assim no jogo político tradicional institucional. E aí a questão que surge, porque soa como um discurso antipolítico, soa como um discurso de questionar a função de deputados, de senadores, do executivo, ou seja, de quem atua de modo institucional. E aí está presente a contradição, porque ela é alguém que está no jogo institucional, ou seja, é uma deputada federal, está lá em Brasília atuando, está recebendo um salário de mais de 30 mil reais para isso, e ela afirma ali que o jogo institucional é pouco propositivo ou tem pouco impacto propositivo na vida das pessoas. E, realmente, é algo a ser questionado, porque a gente imagina, e eu sei disso, na verdade, que existe muita gente, muitos políticos que estão fazendo um jogo político institucional que é bastante propositivo e que visam, realmente, atuar nesse sentido de melhorar ou aprimorar a vida dos brasileiros, ou a vida dos cidadãos no geral. E essa disputa também de forças, né, essa disputa de forças que buscam mais representação ou forças hegemônicas que visam vetar um pouco o debate, isso também se dá no jogo institucional e é um jogo inescapável. Ou seja, o futuro de muitos cidadãos dependem de pautas propostas dentro do jogo institucional. Então, sim, uma lei que vai proibir certo tipo de abuso ou algum tipo de, sabe, medida pública que vai melhorar a vida de alguém, isso passa, necessariamente, pelo jogo institucional. Isso passa por medidas executivas, passa por, sabe, um prefeito, um governador ou um presidente tomando uma posição e adotando certa postura. Então, não me parece que seja um jogo vão, um jogo menos importante, um jogo, sabe, um jogo ineficaz, que não seja propositivo, como ela menciona aqui. Nesse caso, me pareceu uma contradição enorme. Entre o cargo que ela exerce e o discurso que ela prega nessa fala em particular. Como eu falei, a gente está se referindo aqui a esse vídeo em particular, essa fala específica. Não sei se há outras falas dela em outros contextos que digam coisas diferentes, mas, nesse caso aqui, é uma tremenda contradição com o papel que ela desempenha como política institucional, como deputada federal. É claro que, nesse quesito, a gente tem todo o direito de questionar e criticar, porque soa, como eu falei, como um discurso antipolítico. Soa como uma desqualificação desse jogo institucional que, por mais problemático que seja, a gente sabe que é problemático, por mais problemático que seja, é o que move muitas coisas no país e que atende milhões de brasileiros e suas necessidades. Não há como escapar disso no jogo representativo e democrático que existe no Brasil hoje e em muitas nações pelo mundo. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto tem a ver com a fala final dela, né, quando ela diz ali que a política também se faz com essa gata, sabe, dançando até o chão num show ou desfilando na passarela da Fashion Week. E aí é uma questão interessante que vale suscitar, porque aqui a gente tem a ver também com a imagem que é transmitida por quem representa as pessoas, né. Aqui a gente tem a ver com um pouco da imagem da mulher também e como isso é entendido. Porque eu fico imaginando uma fala dessa feita pela Simone Tebbit, por exemplo, né, ou pela Tabata Amaral ou por alguma outra representante pública feminina no Brasil. Como que essa fala seria entendida? Se você tivesse a Tabata Amaral desfilando na Fashion Week, se isso seria visto como algum tipo de quebra de credibilidade dela, se isso, sabe, impactaria positivamente no modo como ela faz política ou negativamente. Eu compreendo que esses espaços possam e devam ser ocupados e são espaços de disputa se uma única pessoa tem que ocupar todos esses espaços. Se esses espaços não podem ser disputados por diferentes forças, diferentes grupos que estão também atuando nesse debate público. Se uma deputada federal tem que ocupar o espaço do funk, por exemplo, né, vamos supor aqui, ou, sei lá, de algum outro tipo de representação que tenha a ver com outro tipo de exposição, outro tipo de militância e outro tipo de aparição pública, né. Ou se deveria ser assim? Como é que você entende como isso seria percebido caso fosse uma outra deputada falando isso? Mas só reforça a ideia aqui de que a política realmente se faz em muitíssimas esferas e essa disputa se dá o tempo todo. Basta pensar o impacto que a música teve na cultura brasileira nos últimos anos, inclusive como resistência à ditadura, por exemplo, dos anos 60 e 70, como são vozes de protesto, como são vozes de confronto a certos preconceitos contra certas forças opressivas. Então, disso não há a menor dúvida. Eu quero saber como é que você entende essa fala da Erika Hilton, como é que você entende quando ela fala dessa ocupação desses diferentes espaços e como isso também é fazer político. Como você entende quando ela questiona o papel institucional da política, se isso é eficaz ou não, né. Quando ela questiona ali se tem pautas propositivas sendo feitas dentro do jogo institucional democrático, do qual ela faz parte, né. Acho que é aí que reside a contradição. Se você tem alguém fora criticando isso, me ensuaria muito mais autêntica essa crítica. Mas como é que você entende isso? E, por fim, se de fato, se essa fala sobre a exposição, sobre estar nesses espaços da moda, por exemplo, se viesse da boca de uma outra deputada, se isso soaria tão plausível assim ou tão aceitável. E por quê? Porque sim ou porque não? Como é que você entende isso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal Prodome à Força. Também confira na Amazon o meu livro sobre debates e falacias lógicas, chamado Como Vencer um Debate e Tendo Razão. Tá com desconto lá na Amazon, basta clicar no link na descrição desse vídeo e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam. Tentam nos intimidar. Usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meio às verdades, nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel. Mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICR.